Ataques na região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, mataram uma pessoa e feriram várias outras neste domingo. A investida de Kiev ocorre dois dias após bombardeios de Moscou atingirem a rede de energia ucraniana. Segundo o governo da área russa atingida, os ataques quebraram as janelas de vários prédios e danificaram 14 casas. Autoridades confirmaram que os sistemas de defesa aérea estavam operando na região no início do domingo. As cidades e infraestruturas nessa região são frequentemente alvejadas, muitas vezes com mortes, o que Moscou atribui ao exército ucraniano. A capital regional, Belgorod, também foi atingida diretamente em várias ocasiões. O governo local anunciou a construção de fortificações junto à fronteira sem especificar a sua extensão ou localização exata e a formação de unidades de autodefesa.